Após despejos, as oito famílias que ocupavam uma vila de casas no bairro Santa Maria montaram acampamento às margens da avenida Iracy Carvalho Gomes. Sem qualquer estrutura, crianças, jovens e adultos passaram a noite em meio ao lixo. As famílias ocupavam as casas há cerca de dois anos e na tarde da última quinta-feira, oficiais de justiça cumpriram um mandado de reintegração de posse. De acordo com o advogado do proprietário, o imóvel pertence ao seu cliente há mais de dez anos. Este barraco improvisado abriga o que sobrou dos pertences. Sem destino, as famílias agora aguardam uma solução do poder público. Esperar que as autoridades competentes possam fazer alguma coisa e tirar a gente daqui do lixo. Pensando de ontem que a gente não tem onde ficar, as nossas coisas ficaram trancadas aí dentro, as crianças não têm nem fogo para fazer comida, é assim. Nós estamos aqui aguardando uma posição da prefeitura a respeito do deslocamento da gente, até porque nós estamos no lixo, como vocês estão vendo, fomos despejados sem direito a ir para algum lugar, até porque nós não temos para onde ir. Estamos esperando a prefeitura se pronunciar e nos dar alguma explicação a respeito do que vai fazer com a gente.